Meninos, olha o caso de hoje, impressionante viu, Cristiane Alves tem 24 anos, ela mora aqui em São Paulo nos fundos de uma casa, sabe aquela história da gata borralheira? Se resume a história dela, e aí o que aconteceu, a mãe dela voltou para Batataes, e ela veio morar nos fundos dessa casa da tia Tomy, e ela mora exatamente 3 anos aqui em São Paulo, porque ela veio estudar teatro. Olha que bacana. Cristiane cresceu lá em casa, era pequenininha assim, ficava no sofá enquanto a Zilda trabalhava, ela fala assim meio bravo, ela é impaciente, mas em geral é boazinha também. Só que tem um problema, ela tem a autoestima muito baixa. Gente, melhor, vou mostrar a foto dela para vocês. A nossa princesa do dia. Olha aqui, essa é a Cris. Tiago, o que você acha que tem que mudar na Cris assim? Hoje, esse visual dela é esse cabelo muito frisado, essa sobrancelha muito grossa, mal feita, esse cabelo muito pesado está levando o semblante dela para o chão. A gente precisa eliminar essa quantidade de cabelo, dar mais harmonia nessa parte de cima, e harmonia na cor também. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da Cris, aqui eu tenho mais fotos dela quando ela era criancinha. Olha que coisa fofa. Que amor. Olha a foto do meio, como ela está linda. Olha o biquinho dela. Olha o biquinho dela. Olha o biquinho dela. Olha o biquinho dela. Ela tem um olho lindo. Nesta época, gente, ela morava em Batatais. Olha o cabelo dela natural, que lindo. Olha aqui. Olha essa cobra. Confesso, quando a primeira vez que eu vi essa foto era que eu estava pesquisando sobre ela, eu me assustei. Eu tenho um cânico de cobra também, gente. Olha que ela está bonita. Bom, tem mais fotos aqui, Cadu. Espera aí. Gente, esta aqui é a mãe da Cris, a Dona Zilda. Ela falou assim, mãe, eu vou para São Paulo e ela vindo no acampamento. Depois ela falou assim, passou uns dias, ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu não vou voltar mais para Batatais, mãe. Vou morar agora aqui em São Paulo. Este aqui é o Thiago, o amigo dela, que foi um dos que ajudou. A Cris é assim. Ela usa roupa de velha, sabe? Ela usa moletom, fica com coquinho na cabeça, assim. A gente reclama muito dessa coisa de falta de vaidade. Ela tem essa coisa de a tiazona, sabe? A minha avó fala para eu fazer assim, então, se minha avó fez assim na vida dela toda, eu posso fazer assim na minha também. Ela usa o tipo de roupa que é o que eu achei no guarda-roupa e coloquei, sabe? Você vê a Cris estar com uma blusa de moletom, com uma calça super justa e com um bonézinho. Usa tudo o que ela acha no guarda-roupa e o bonézinho. A Cris é uma menina que, assim, ora ela é bem infantilizada, ora se comporta como uma senhora, né? Ela não aproveita a vida dela como uma jovem, né? Agora, Caio, é com você, meu querido. Ela se esconde aqui? É uma edícula, sabe? Aquelas casinhas de fundo. Sim, sim, um anexo. Já vamos com o Jouto Curioso? Olha. Me mata. Tá muito embolorado, Caio. Tadinho, precisa resolver isso. Mural de fotos. Então, Caio, começando por você hoje, você vai transformar aquele ambiente. Léo, meu anjo, você vai arrasar no look dessa moça, né? Tiago, você vai transformar essa moça, tirar esse olhinho de panda. Porra. Fechar aqueles olhos de diva, de Hollywood. E Cadu, meu amor, você precisa, né, dar uns passinhos com essa moça naqueles lugares chiquernos que você conhece, né? Aperta aí, Caio. Vamos pra Casa da Crise em Santa Mário e agora, né? Partiu. Partiu. Bora. Partiu. E aí Mete o pé, minha filha. Eu tenho que contar uma coisa muito verdadeira, que eu estou em choque, e preciso contar pra vocês. A Cris, ela usa camiseta de eleição. E quem nunca? E ela gosta de ganhar frango de quermesse, né, meu amor? O que eu gosto, assim, eu sou mais caseira. Então eu gosto no cinema, gosto de ir na quermesse, comer frango. Gosto de ir no batizado, no casamento, no chá de beber, chá de cozinha. Então eu sou mais caseira, eu gosto mais dessas coisas, assim. Gente, olha só, a gente precisa mudar o ritmo de vida da Cris. Eu vou virar pra ela e falar assim, irmã, você tá precisando de um pouco de ambição nessa sua vida. Cris, sua linda, é hora de mudar. Por isso, estamos aqui sob medida. Mete o pé, Dani! Bora lá! Cris! 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 Você acha que ela tem que mudar alguma coisa, assim? Cris precisa de apoio, empurrões e aplausos. Ah, você pode ter certeza que a Cris vai deixar a Cris sob medida, né, Dani? Exatamente. Olha essa... Que linda essa... Essa namorada, essa namorada. Essa namorada é linda. Linda, né? Cadê a Cris, tia Tomy? E aí, Cris! Uau, uuuh! Uau! E aí, por dia, Cris! Ai, gente... Uma gata borradeira que vai se transformar numa princesinha, né? Olha, até choveu, olha! Você sabe que muitas coisas vão mudar. E não tem volta. Autorizou? Já era. Já era. O chicote estalo aqui, né? E tem quantas horas pra decidir? Nenhuma. 3, 2, 1... Você vai colocar a sua mão aqui em cima. Autorizado. Gente, olha esse cabelo. Eu não entendo muito de cabelo não, mas tá meio judiado. Tá triste, amor. Você fica bem cuidando. Eu lavo todo dia? Mas lavar todo dia não significa que você tá cuidando do cabelo. Você tá mantendo a higiene do cabelo. Ela vai ficar linda. Olha o olho que essa menina tem. Ela vai ficar maravilhosa. Lindos olhos, hein? Olhos de gata. Um cabelo novo. Um visual novo que vai ter de gatinho caindo. Olha. Até vamos combinar. Ai, nossa, gente, é muito falso. Mas vamos o que interessa, né, gente? Eu vou começar pra dar uma olhada. Maracacada, vai saindo. Dani, agora é nóis. É nóis. Cata a roupa da Mapô. Olha isso. Sabe o que me lembra disso? Fala. Me lembra quando eu fazia o coral da igreja. O que você acha? Nossa. Gente, isso aqui você vai pra aqui pelo olho, Flor? É, sabe o de bichinho? Ai, gente. Ou ela é 8,80. Ou ela veste uma roupa de velha. Não é velha. Ou ela veste uma roupa de criança, né? Isso aqui não é, gente. Quem tiver vestida desse jeito vai achar que você tem 13 anos, né? Isso aqui pra você lavar a roupa é ótimo. Nossa, não sei. Gente, olha o que eu já tentei te esconder mais rugi. Rugi, rugi, rugi. Mas não é, gente. Tudo. Tá com poeira isso. Ai, tudo poeira. Dormir. Gente, olha, imagina você nessa side. Veste, Dani. Pelo amor de Deus. Que truque. Você se acha bonita com isso? Tá parecendo a Katia Cega. Não está sendo fácil. Eu já senti muito mal. E olha, você também ficou linda, né? Você não é... Não. Gente, Katais de plástico. É, esses da moda que troca a capinha. Ah, tá. Direto de Manaus. De Manaus. Eu sei que eu vou cantar uma música pra ela, que é na aldeia. Comprei uma mula preta de sete palmas de algodão. Tem uma nota pra gente? O anjo veio me falar. O anjo veio me falar. O anjo veio me falar. O patinho passando na frente. 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 Calma. Olha isso aqui. Mulher macho, né? Pelo menos ela tem uma sandália alta, né? Ah, todo mundo teve essa. Não vem me condenar. Eu nunca tive. Escolha um look pra você ir pra balada, pra sua quermesse. Eu não sei, pra onde você gosta de sair com suas amigas. Escolha lá e pega pra jogar. Vai lá e faz pra jogar. É esse que vocês falaram, que era bonitinho. Então, esse look é bom pra tudo. Só que não. Não. Não me converseu. No bingo, na boate, no aniversário. Na boa, na cabeça. Na boa, na cabeça. Pra jogar na marginal. Pra marginal, tinha certeza. Olha aqui. Olha aqui. Caiu. Cadê você? Ah, não. Jake! Rasgou. Meu Deus do céu. Rasgou, Dani. Coitada. Rasgutada. Não. Rasgutada. Ai, eu tô alérgica. Nossa, eu também. Achei que eu tô alérgica. Só pôr assim, ó. Tá ótimo. Ai, cobrir com esse pano rodo. Tudo é muito lindo aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui também é ruim. Meu Deus. Você vai apanhar na boca, Dani. Você vai apanhar. Boa noite, amor. Tem como, olha. Tem um despertador. Tem pra você sonhar com a Rudy. Jesus. O que vocês fizeram aqui? Onde é que é isso aqui, meu amor? Vai embora. Meu creme. Deixa eu ver. Fica ótimo. Ai, fica, né? Fica rosa. Ai, que linda. É, mas depois de 45 minutos ele absorve. Ó, como absorve. Gente, daqui 45 minutos vai ficar com a pele linda. 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 E não tira nunca mais. Vai pro sol, é isso? Não. Não quer passar um pouquinho? Não, não quero. É de laranja, por isso vai completar um bagaço. Deixa eu ver se tá linda. Vambora daqui, que eu quero depois. Eu vou te ensinar tudo aquilo que você tem que saber sobre cabelo. Cris, conta pra gente, assim. Quanto tempo a sua mãe trabalhou com a sua tia aqui? Eu fui em uma outra casa. Ela trabalhou, acho que uns 10 anos. 10 anos? Seu pai mora com sua mãe, não. Não, não sei também como foi a história, que eu não fico perguntando. Nunca teve curiosidade? Não tenho. Porque se ela não quis falar, é porque é uma coisa dela. Mas você não tem curiosidade de saber? Não tenho. Porque se ele não teve curiosidade de saber quem eu sou, não tenho porquê. Mas você não sente falta de um pai? Não tenho, não sinto. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eu nunca tive, amor. Quando a gente tem uma coisa e perde, a gente sente falta. Mas uma coisa que a gente nunca teve, a gente não tem como sentir falta. A gente não sabe como é. Ah, mas que bom que você não tem isso resolvido dentro de você. Tenho resolvido. Olha só, tem uma coisa que não tá... Eu tô um pouco confuso, não tá batendo. Ai, caçou. Porque assim, ela trabalha com recriação de vez em quando. Tem que ficar correndo atrás dessa decriançada, né? Quer ser atriz? Quer, enfim, fazer acontecer? E gosta de ir na kermesse pra comprar frango, ganhar frango? Pra comer um frango? Ah, verdade. Que história é essa, Cris? Lá em Batata, tem muita kermesse. Assim, porque cidade pequena não tem muito evento. Então, a kermesse é um evento grande. Frango é o seguinte, que eu fui jogar bingo. Gosto de jogar bingo. Mas não coisa de velho. Para de me olhar assim. Com os amigos. Cada um compra uma cartelinha. Ela compra o A, ela compra o B, ela compra o C. Ai, gente... E aí, os seus prêmios geralmente é frango. Branco leitoa. Mas é por isso que você... Branco leitoa. Essa graça do churrasco, hein? Agora, Cris, você não tá namorado? Eu vim com foco, assim. Vim com muito objetivo pra conseguir fazer teatro musical. Eu já fazia teatro lá em Batata há uns sete anos. Quero conseguir atuar em um... Ou ser teatro musical. Quer vencer no seu sonho. Isso. Por enquanto, não é uma coisa que prevalece, assim. Você se acha linda? Linda, não. Bonitinha. Bonitinha? É assim. Ela põe a roupa, acho que tô bonita. Mas aí, depende. Chega num lugar, aí eu vejo se eu tô bonita mesmo ou não. Porque você vê que tá todo mundo muito mais bonita e fala, ah, eu não tô mesmo. E, às vezes, eu falo, nossa, hoje eu tô arrasando. Então, depende. Então, eu acho que é natural, assim. Ainda mais você que tá fazendo... É, faz peças, teatro. Tá querendo ser cantora. Eu acho que o que tá faltando é um empurrãozinho pra ela, sabe? Eu vou te mostrar como que, de repente, você está frequentando os lugares errados, tá fechando o seu ciclo social, que pode te abrir portas. É verdade. Entendeu? E aí, depois, você vai me dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Você topa? Topo, topo, topo. E na quermesse, ninguém vai te ajudar a ser atriz, querida. Não, né? Nem brincadeira. A leitoa vai te deixar um pouco mais gorda, entendeu? Também não vai ajudar. Ai, então, meu Deus, me ajudam, por favor, então. Todo mundo já brincou, agora eu tenho que trabalhar. Porque o tempo urge. O canto dessa cidade é meu. Ó, deixa bem bonito, tá? Pode deixar que comigo não tem de outro jeito. É bonito ou não é?